Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Davi... Não, não sou eu, mas sou o Bernardo E vou trazer dicas pra vocês No mais um vídeo De como desenhar Dessa vez, rostos femininos Então, já estou começando a fazer o círculo Faço em todos os esboços Fazendo a marcação do maxilar E você pode observar Que é mais fino, nesse caso E marcando a boca e o nariz Você pode ver que os cílios são maiores E os olhos são mais finos E as sobrancelhas também são mais finas O nariz também é mais fino, mais delicado E as bocas são mais carnúveis Lábios carminos Agora eu vou fazer a orelha Demarquei já a orelha pelo nariz e pelos olhos Como eu disse no tutorial anterior Vou fazer agora o cabelo O cabelo é específico de cada personagem Já expliquei no último vídeo Então, você vai ter que pesquisar cabelos reais Ok Agora eu vou começar uma arte final Pra deixar o desenho bonito Questões técnicas Então, é isso aí galera Eu vou deixar o foco com o vídeo E follow E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E falo em canal Eu tenho meu canal lá BFG Drawings Passa lá Se inscreve também Ainda não tem vídeo Pretendo postar futuramente Se você gostou do vídeo de desenho Então vai lá Tá galera? Eu vou começar a postar vídeo Então valeu E fui Link na descrição do vídeo